Bem amigos do Dimensão News, nós estamos no JJ Supermercados aqui na Júnia de Magalhães. É, pra você que está junto com a gente, as grandes promoções, né? Você encontra por aqui a linha das frutas, né? Da laranja, da bergamota, da banana, você encontra também aí as grandes promoções em ovos, em verduras, em repolho, couve, né? Hoje é um dia bom pra você comprar por aqui. Sexta-feira, vale a pena. Olha, nós temos aí, vamos entrar um pouquinho por aqui pra mostrar pra você então. Tomate, cenoura, nós temos aí o pimentão, né? O repolho, tudo que você precisa pra esse clima de final de semana, você encontra aqui no JJ Supermercados. Olha só. Uma grande promoção pra você também, em verduras. Vamos aproveitar as verduras, ovos. Nós temos por aqui também a promoção de feijão de arroz. Tá aí, então arroz, 5 quilos, gaiteiro. Feijão. Temos bebidas em gerais. Temos um açougue bom pra final de semana, sexta-feira, pra você comprar, né? Aproveitando as promoções do JJ Supermercados. Temos aqui também pra você as promoções de limpeza da mercearia. Vamos dar uma conferida por aqui? Olha aí, ó. Couve-flor, alface. E as promoções pra você também de carne de açougue. Tem a padaria que você não pode deixar de degustar. Nós temos aí as tortas, bolos. Aqui pra seu churrasco, aqui, ó. Além dos kits completos. Olha aí, ó. Tem a lenha. Tem o carvão. Vários tipos de carvão. Tem os congelados aqui também pra você. Hoje, né? Sexta-feira. Olha os cortes de carne aqui, ó. Você aproveita. Você pode dar uma olhadinha aqui no balcão. Nós temos o porco. Nós temos o bovino. Nós temos o suíno. Tudo já em cortes viciais pra você. Aqui no açougue do JJ Supermercados. Aqui na Jorge Magalhães. Você que tá em casa agora da presidente do bairro São Francisco. Vale a pena conferir de perto. Essas promoções e esses cortes de carnes aqui, né? Aproveite. Tem aí hoje, inclusive, pra você aí, o frango. Ah, R$13,90 o frango inteiro. Tem a paleta. Suína R$11,99. Tem o galo inteiro pro R$7,99. A galinha pro R$9,99. Tem o coração pro R$14,99. Tem a costela pro R$21,99. Tem salchichão, tem ossinhos, tem linguiça. Tudo que você precisa. Vamos passar pra padaria, porque a padaria sempre tem coisa boa aqui, ó. Chegamos de manhã pra mostrar. Olha aqui, ó. As rosquinhas. Essas roscas deliciosas. Feitas há pouco aqui. Tô esperando por você. Detalhe de bolos tortas. Um designer, tio JJ Supermercados, mostra pra você aí a qualidade também desses salgadinhos, né? Aí tem tudo que você imagina. Bolinhos, rosquinhas, pastéis, pães fresquinhos toda hora, encomendas de salgados, encomendas de doces. E hoje, sexta-feira, tem aí as frutas do Mercadão pra você, da Companhia das Frutas, aqui no JJ Supermercados. Você tá no horário bom. Tá no horário de realmente comprar JJ Supermercados. Aproveita e vem pra cá. Bom dia pra você. Obrigado.